Atualmente, é natural que as pessoas tenham curiosidade e até estejam dispostas a terem suas vidas expostas dentro do mundo virtual e, consequentemente, expondo-se também perante a sociedade. Essas pessoas são levadas por diversos motivos a se conectarem a esse tipo de serviços, para bisbilhotar a vida alheia, por modismo, para ser aceito na sociedade, dentre outros. Mas, afinal, será que há um limite para essa exposição? O professor de jornalismo, Alfredo Costa, alerta para os benefícios e malefícios desta prática na rede social. Facebook é uma rede social que é muito importante atualmente, nessa época em que vivemos, uma época em que as pessoas são unidimensionais. Já não existe mais aquela história de uma pessoa ter uma personalidade no trabalho e outra em casa. Hoje nós somos uma coisa só, tanto no ambiente de trabalho como na vida particular. Só que é preciso conhecer os limites. O Facebook pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser positivo porque, na verdade, passa a ser um portfólio de tudo o que você faz, dos gostos que você tem, ou então ele pode ser uma ameaça. Se você coloca informações que podem interferir na sua segurança, como os lugares que você está, a época em que você viajou e até mesmo fotos íntimas e momentos em que você não estava muito bem, você estava com raiva e disse coisas que não deveriam ser ditas e que você depois se arrependeu. A internet tem esse imediatismo. Depois que você falou, milhares de pessoas viram. Então é preciso ter esse cuidado para que você o use de forma interessante. Vale lembrar que hoje os empregadores, quando contratam uma pessoa, além de verem o currículo, elas costumam ver quem é você nas redes sociais. Porque, afinal de contas, é você na vida pública. Então é preciso que haja muito cuidado. E essa exposição da vida privada? É muito comum as pessoas colocarem fotos e até fotos muito íntimas na rede social. É preciso ter em conta que no Facebook é um lugar público. Se você coloca uma foto pelada no Facebook, é a mesma coisa que você ir para a esquina pelada. Todo mundo vai ver. Já existem muitas ações na justiça em que as pessoas ganharam indenizações pelo fato de terem sido expostas em locais indevidos. Mas hoje, com instrumentos como existem, que podem transformar as fotografias, é preciso ter muito cuidado sempre.